Agora é no penário, beleza? Você é bem-vindo? Hoje eu estou aqui pra gravar Ei, eu tava dormindo Eu tô dormindo agora E agora que só Uma e três Quatro horas Eu tô gravando agora mesmo Então era cinco Porra de um Não, agora que a minha última pessoa Aqui, só Não, 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 não Não, 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 não É por aqui Por fora, não é uma Que é assim aqui As plantas As plantas Aqui, ó Posso te explicar pra vocês É que essa planta aqui Tá aparecendo no vídeo É deserto Essa é só uma porta batendo Tá Olha, a casa é essa daqui Aqui é o meu sandálio É a minha casa Terminando Breda batendo Agora O que é isso? É leve Seja Obrigado.